Não me canse de sonhar Eu serei, serei curado Eu serei, serei curado Tudo é possível ao que crer Tudo é possível a vez Tudo é possível ao que crer Tudo é possível a vez Louvo nas montanhas Ressuscito os mortos Ando sobre as águas Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Não me canse de andar Tantas forcas já bati Tantos anos já sofri Eu já sofri Não me canse de sonhar Se apenas eu tocar Em suas vestes eu... Por quê? Serei curado Eu serei, serei curado Vamos! Tudo é possível ao que crer Tudo é possível a vez Tudo é possível ao que crer Tudo é possível a vez Louvo nas montanhas Louvo nas montanhas Ressuscito os mortos Ando sobre as águas A calma da im니다 Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Louvo Eu quero saber onde estão Aqueles que no mundo Ressuscitar os mortos Tudo é possível Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Amém Loco as montanhas Versus cintos mortos Ano sobre as águas A calma tempestade Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível A calma tempestade Tudo é possível O que crer Obrigado.